Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, nós estamos voltando aqui no Slend, porque nós vamos continuar, galerinha, com o nosso vídeo, desenvolvendo a nossa ida. Então galerinha, deixa aqui nos comentários dicas, sugestões, e a gente vai estar falando aqui melhor no vídeo sobre tudo que eu fiz de diferente na minha ilha, e claro, nosso coelhinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau. 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 Então foi isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Só mesmo eu mostrando a evolução da minha ilha. E eu vou ficar esperando vocês me falarem. Pra eu ver qual o formato do vídeo que vocês gostam mais. Beleza, galerinha? Um beijão, galerinha. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.